Quando o Senhor nos dá sinais, há um profundo significado espiritual por trás. É notável que um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, tenha sido responsável pela fundação do Estado de Israel em 1948. Em 1947, ele presidiu uma Assembleia Geral Extraordinária da ONU para uma decisão crucial sobre a partição da Palestina Britânica. Dessa decisão originou-se em 1948 a declaração da fundação do Estado de Israel. Aranha trabalhou nos bastidores pela aprovação e articulação e Israel é muito grato ao Brasil por causa dele. Oswaldo Aranha, que era diplomata e foi um dos ministros de Getúlio Vargas, tem uma praça com seu nome no centro de Jerusalém. Os visitantes podem pedir ao guia para conhecer a Praça Oswaldo Aranha. Estamos no centro da vontade de Deus, pois Israel é o povo de Deus na Terra, enquanto a Igreja é o povo de Deus Celestial. Portugal possibilitou o descobrimento do Brasil, uma terra que parecia um deserto e para onde apenas os portugueses se aventurariam. Graças a Deus, essa terra maravilhosa foi descoberta. E ali, ele está providenciando alimento para todos os seus filhos, tanto agora quanto durante a Grande Tribulação. Irmãos, vejo tudo isso com muita seriedade. Não falo apenas para descontração, mas percebo que esse simbolismo tem um profundo significado espiritual. Estamos realmente fazendo história. Não é por acaso que, nesta época dos tempos finais, isso nos foi revelado. É uma revelação para percebermos a importância da Igreja, do povo celestial de Deus, que tem a responsabilidade de encerrar esta era e entregar o reino para que Jesus tome posse. Não podemos adormecer nem cochilar. Nesta época precisamos nos preparar espiritualmente. Fico assustado com a situação do mundo, que avança rapidamente para o final dos tempos. O que está acontecendo hoje nos diz respeito diretamente. O mistério da iniquidade já opera, aguardando apenas que seja afastado aquele que o detém. Desde o início dos tempos, o espírito do anticristo tem se infiltrado em todas as áreas da sociedade, preparando o terreno para sua manifestação final. Mas o que está o detendo? A Bíblia fala de uma barreira, algo ou alguém que ainda impede que o anticristo se revele completamente. Muitos acreditam que seja a falta de amor, atuando através da Igreja, que ainda está no mundo. Porém, o que acontece quando essa barreira for removida, se é que já não foi? Estamos vendo sinais claros de que o mundo já está submisso às forças das trevas. A moralidade foi corrompida, a verdade tem sido distorcida, e as pessoas estão cada vez mais longe de Deus. O cenário está pronto, e nada mais parece deter o anticristo. Quando aquilo que o retém for removido, sua ascensão será rápida e catastrófica. Isso nos traz uma questão importante. Estamos preparados para enfrentar esse momento? O tempo de preparação é agora, enquanto ainda temos a oportunidade de resistir às mentiras deste mundo e nos alinhar com a verdade de Cristo. Mas as coisas estão mudando gradualmente. Talvez vocês não percebam, mas as transformações estão ocorrendo silenciosamente. A sociedade está se transformando, como água que esquenta lentamente. Descobriram que a revolução cultural e o marxismo ganharam força através das revoluções nos países comunistas, como aconteceu na Rússia, mas não obtiveram o sucesso esperado. A partir daí, surgiram várias frentes para implementar outros tipos de socialismo, como a social-democracia. Esse movimento tem origem no socialismo fabiano da Inglaterra. Eles argumentam que, para mudar o estado atual das coisas, da chamada burguesia, na verdade, o estado que segue um padrão judaico-cristão em que vivemos, é necessário promover uma revolução silenciosa. O marxismo se baseia em três pilares. Primeiro, eliminar o conceito de Deus da mente das pessoas. Segundo, enfraquecer o conceito de família, para que as pessoas se dediquem ao estado e não à família. E terceiro, abolir a propriedade privada, para que todos trabalhem para o estado em vez de acumular bens pessoais. Perceberam que a revolução armada, derrubando governos, não funcionou. Então, estão promovendo uma revolução silenciosa, mudando lentamente os costumes do povo e tomando as instituições da burguesia como meios de comunicação, cultura e educação. Irmãos, isso já é uma realidade, especialmente na Europa e no Brasil. Pouco a pouco estão tornando o que era ilícito cada vez mais aceitável. Em nome de defender os direitos das minorias, estão tentando impor o estilo de vida da minoria para a maioria. Isso é o mistério da iniquidade operando entre nós. Nossos filhos estão sendo educados nas escolas com essas ideias, e em breve poderão se opor aos nossos valores. Temas como relações homoafetivas serão defendidos por eles, enquanto nós poderemos ser contra. Isso acontece porque essas ideias são disseminadas nas escolas, na mídia e na cultura. Esse é o marxismo cultural, que já está acontecendo em diversos países, se não no mundo inteiro. O amor de muitos se esfriará por causa dessa invasão silenciosa e lenta, dessa mudança cultural e de mentalidade. Em breve, aqueles que não compartilharem dessas ideias poderão ser marginalizados. Irmãos, em relação aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu escreva, pois vocês mesmos estão bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Por isso, alerto especialmente os jovens entre nós, que ainda estão nas escolas, onde essas ideias já estão sendo implantadas, fazendo uma lavagem cerebral nas crianças e nos jovens. Mas precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Leiam a Bíblia, conheçam o Senhor e sua palavra para não serem levados pela correnteza. Não queremos fazer parte da maioria que se esfriará em relação ao Senhor. Queremos ser aqueles que estão no centro da vontade de Deus, executando sua vontade. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês têm a luz da candeia e a palavra profética. Valorizem-na, meditem nela e aprofundem-se na palavra. Porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos unidos a Ele. Portanto, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, isso é viver na realidade espiritual, unidos ao Senhor, obedecendo pela fé. Para quem quiser se aprofundar no assunto, sugiro pesquisar sobre o socialismo fabiano e ler sobre Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que explica detalhadamente as estratégias que estão sendo implementadas em diversos continentes. Lembrem-se, irmãos. Não somos da noite, somos do dia. Estejamos vigilantes e preparados para o que está por vir.